Junão, último do ano, hein? E tem uma bomba, ganhei uma Springer, cara. Se liga aí. E aí, galera? Fazendo aí a última do ano, mais um ano acabando aí, né, Junão? Antes de a gente começar, peraí que eu vou deixar o avizinho que a gente precisa sempre deixar, né, cara? Esse aqui é o Junão, cara. Eu sou o Flávio, nós somos loscondes, a gente é os louco, né? Louco. O Junão, todo mundo sabe, ele tem ela, né, que é a esclerose lateral amiotrófica. Pra quem não sabe, é uma doença degenerativa. O bicho é guerreiro e tá na luta aí e nós estamos juntos, cara. Passamos 2020 aí, balançou, né, Junão? 2020 balançou, cara. O cara é cascudo pra caramba. E tamo aí começando mais um louco da semana. Acho que agora não vai ser nem o louco da semana. Esse aqui é o louco do ano. E vou começar com uma história. Tá vendo isso aqui, ó? É uma Sportster, cara. Uma Sportster 883. Ela não é pra você, cara. A gente acabou gravando um monte de vídeo, apesar da pandemia. Teve até um vídeo que eu comecei a falar que a gente tinha até que tomar cuidado mais da cabeça, né, do que do corpo. Porque, pô, às vezes começa a se preservar muito, começa a ficar louco. E às vezes nem pega o Covid e fica com a cabeça bagunçada. Então, até apareceu ontem, eu até achei legal. Porque, fantástico, depois de seis meses que a gente falou, fantástico ontem falou da sanidade mental, que tem que tomar cuidado. Então, a gente tá ali, hein, cara? E esse louco, nós já vamos começar. Esse louco tá sem freio, né, Junão? Tem um quadro novo aí, sem freio, que a gente vai colocar aí pra falar. E vamos começar? Tá vendo a 883? A Sportster 883 é uma moto que foi considerada, é considerada ainda, apesar de ter saído do line-up da Harley Davidson, a moto de entrada da marca aqui no Brasil. Porque fora do Brasil tem a 750, né, tem a 500. Aqui a Sportster 883 foi considerada, é considerada a moto de entrada. Eu falo foi porque não tem mais, né? Agora, acabou a 883 no Brasil e no mundo. E por que eu falo que essa moto aqui não é pra você? Eu vou enumerar. Número 1. Se você pensa que vai, pelo fato da 883 ser uma moto, uma Harley Davidson, e ser considerada uma moto cruiser, né, Junão? Ela não é. Ela é uma moto de estilo urbano, uma moto menor, com motor violento, motor bom pra caramba. Mas ela não é a moto mais confortável da linha, óbvio, né, Junão? Pra fazer longas distâncias. E aí, por que eu falo que ela não é pra você? Depende do que você tá pensando na tua cabeça. Às vezes uma pessoa pega e fala, vou comprar uma Harley e vou cruzar esse mundão de estrada. Óbvio que dá. Tem gente que viaja com tudo quanto é moto, a gente tá cansado de ver. Pessoas viajam com motos de VN cilindradas e tudo. Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente começa a ficar mais exigente, né, Junão? A gente quer um pouquinho mais de conforto, quer um pouquinho mais de poder dar tiro maior, mesmo porque capacidade física nossa não aguenta mais, né, andar com certo tipo de moto e conseguir alta quilometragem, grandes distâncias. Porque a gente fica cansado. E se a gente tem condição de pegar uma moto melhor, vai pegar. E aí, ela não é principalmente pra você que acha que tem algum preconceito com ela. Porque começou muito mimizento falar a 883 é a moto de menina, a 883 é a moto fraquinha, só menina que usa, é a moto que não é forte. Cara, essa aqui é a mais antiga das Harleys que ainda estava em produção. A Sportster, a 883 com motor Evolution. Então, é a moto mais antiga que ainda funciona, que é uma beleza, tem um motor maravilhoso, super robusto, né, Junão? Forte, resistente, confiável, um absurdo, né, Junão? Agora, se você é o cara que gosta de uma moto ágil, que gosta de uma moto rápida, que anda com facilidade em qualquer terreno, inclusive porque é a moto que é usada até nas competições de flat track aqui no Brasil, né? Lá fora usa as 750, aqui usa as 883. Essa é a moto pra você, cara. Porque ela é uma moto divertida pra caramba, né? Dá um prazer na pilotagem dela, com um motor super resistente que não vai te deixar na mão. Agora, não é pra você que é mimizento. Não é pra você que fica falando, hein, moto é mimizento. Eu fico achando o seguinte, esse ano aqui, tá acabando o ano e nós estamos soltando o freio, né, Junão? Tem muito cara que fala e fica só ali, ó, fala pra caramba com os dedos, meu. Mas na rua não tá nunca. Então, para de falar com os dedos, vai pra rua, né, Junão? Pô, vai pra rua, vai pra estrada. Porque com o dedo, cara, é facinho falar, né? Moto é uma beleza, eu curto pra caramba, gostaria de ter uma, mas se eu começar a querer ter todas as motos que eu puder, né, cara, não vai rolar. Então, não abandona não. Quem tiver, ainda fica a dica. Quem tem 883, Sportster em geral, segura, velho. Porque essa moto, daqui a um tempo, vai valer uma bica de grana, né, Junão? Porque não tem mais. Não tem mais. Então, segura a tua 883, curte ela, aproveita. Se precisar e tiver vontade de comprar uma moto maior, compra, mas tenta segurar ela, né? Que eu me arrependo até hoje de ter vendido a minha. Qual é teu rolê? Qual é o rolê que você tá afim de fazer esse final de ano? Você programou alguma coisa, né, Junão? Vamos ver qual é o rolê que vocês programaram aí? Conta pra gente. E, não esquecer, cara, janeirão, verão, é época de chuva, né? Chove pra caramba. Aqui na região sul e sudeste chove bastante. Então, não esquece de estar com a capinha de chuva. Quase que eu peguei. Não esquece de estar com a capinha de chuva e deixar, né, a capa de chuva junto com a moto e dar um tapa na moto, ver se o pneu tá bacana, porque o pneu já meio no limite ali com o chão molhado, devagar, né? Vamos na manha. O importante é a viagem, não é a chegada, né? Então, já deixa a moto toda certinha lá pra fazer o rolê de boa. E eu quero saber qual é o seu rolê, cara. Que rolê que você vai fazer no final de ano aí? Vai solo, vai com a família, vai de bonde, né? Vai com a galera aí. A gente quer saber. Então, já deixa avisadinha aí pra gente. Quem sabe a gente não pega a ideia aí e vai fazer esse roteirinho também. Beleza? Conta aí. Ah, 2020. Eu fui agraciado com presente, cara. Ganhei uma Springer 2005. É, 2005? Ganhei uma Springer 2005, cara. E vou mostrar pra... Só esperar. Vou fazer de novo. Eu ganhei uma Springer 2005, cara. E vou mostrar pra vocês agora. Quer ver? Bomba! Aí! Né? Aí o presente que o Junão me deu, cara. Uma Harley Springer 2005. Bacanona, cara. Dá mais isso. Pô, bonita pra caramba. Não vai sair da caixa, cara. Vai ficar lá na... Na prateleira lá de causa. Valeu, Junão. Isso aqui, ó. Agora eu posso falar que eu tenho duas Harley aí, cara. Let's go! Sem freio. O que que é... É o seguinte. Na hora que dá aquele pânico que você tá na estrada e você perde o freio, vem tudo que é besteira na cabeça e você solta, né? Então eu resolvi acabar esse final de ano pra falar umas coisas sem freio. Por quê? A gente fica o tempo inteiro... Na verdade, a gente não fala nada que a gente não queira falar. Mas tem horas que a gente tem vontade de fazer algumas coisas e falar algumas coisas, né, Junão? Que a gente acaba segurando por questão de educação até. Mas tem coisa que fica parada aqui na garganta. Número 1. Cara, pra quem não curte... Pros... Faladores de dedo, né? Cara, vocês que falam muito com o dedo e não convivem na estrada e não tem uma convivência social ou pra vocês que se acham muito acima, que vocês são seres superiores, cara, se vocês são seres tão superiores e assim acima da média, número 1, não precisa assistir a gente. Nem ninguém que vocês não concordem. E se vocês são tão superiores e acima da média e senhores absolutos da verdade, eu já dou mais um toque, cara. Se vocês têm essa sabedoria acima, então vocês sabem que a pessoa sábia não desce pra falar com os mortais, né? Os sábios ficam lá em cima, no hall deles dos sábios. Não precisa descer do palanque pra falar com o mortal, porque eles estão em um degrau acima, né? Então já fica a dica pra senhores superiores. Graças a Deus, no nosso canal, a galera é tudo no mesmo nível. Então, se por acaso você tá perdido, entrou aí e você se acha um ser acima da média, o recado fica pro ser, né, João? Mas a galera nossa do canal, pô, não tem o que falar. O pessoal é muito bacana, tá todo mundo super parceirão, né? E a gente sente falta do Murguinha. Murguinha, você que é um ser superior, né? Volta pra nós, Murguinha. Volta pra nós, caraca. Não é saudade do Murguinha? A gente fez um rolezão sábado e... Pô, quando eu me vi, tava eu, o Thiago, o Thiago apareceu, mas quando você vê os caras que tão junto com você, era tudo gente nova, cara. Leandro, o Wagner, né? O Wagner aparecido, o irmão do Wagner, o Edson. Puta, foi uma galerinha, cara. A gente se juntou lá e foi uma galera, quando a gente viu, tava com gente nova e todo mundo curtindo. Se liga aí pra ver o rolê nosso. E aí Se inscreva no canal. 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 Vamos para mais parceria. Vou rodar no canal. Para mais parceria. Para mais parceria. Para mais parceria. O Katz. Para mais parceria. O nosso agradecer. Espero no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. inaugurar no canal. esquecer. Se inscreva no canal. 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 no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Música 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 Estressado, você anda de moto, você está sussidado Música 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 Música